Salve galera, Balotinária com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje temos aí novas imagens aí, tá? Esse é o trailer aí no canal oficial da Kephir, tá? Então terceira temporada aí tá chegando, a gente teve muitas imagens novas aí, a jogabilidade, tá? Vou colocar aqui o trailer pra vocês assistirem, meu, eu especialmente gostei muito, tá? Tchau! Tchau! Show de bola galera, show de bola, e pelo que eu vejo aí também é o clipe assim, o clipe maior né, que eles publicaram, tá? São muito rápido assim as imagens, mas a gente consegue ver aqui ó, cadê os zumbis aqui? Essa radiação, esse barulhinho aqui dos tambores de radiação, lembra lá o setor 7, tá galera? Quando a gente chega perto assim da radiação, a gente começa a entrar ali e perder energia, né? Tem um assunto certo, será que o bunker vai ter essa mesma, esse mesmo esquema né? De ficar aí, quando a gente chegar muito perto de alguma coisa radioativa, a gente perder ali a certa energia, tá? Os zumbis né, vários zumbis novos aí que a gente consegue observar, tá? É, tem um ali que até chamou um pouco a atenção, um inchado, cadê ele? Esse inchado aqui, ele está um pouquinho, ele lembra um pouco ali, sei lá mano, um frenético meio que, tá, caídos, mano As torretas aqui também, a gente vê uma espécie de um girador, tá? No pântano, não sei muito bem como, olha, tá quebrado esse girador, tá? Várias coisas quebradas nele, não sei se vai dar pra gente montar alguma coisa Eu vi também ali o tanque, na hora da chegada do tanque, tá? Que a gente vê ali o tanque ali chegando As torretas também, aquelas casinhas que a gente viu ali, não sabe se dá pra gente subir ali, se esconder Sei lá, alguma coisa assim parecida As torretas também ali, eu não sei se vai dar pra gente ativar essas torretas aí Também deve que vai precisar de alguns itens pra gente poder estar fazendo isso E claro, né, a pescaria, tá galera? Eles fizeram aí uma junção aí no trailer, né? Do ATV, do tanque ATV Também ali do pântano E juntamente ali com a pesca Então vai ter muitas coisas aí pra gente poder estar fazendo, tá? A pescaria ali, eu não sei ali se vai ter algum tipo de evento que a gente possa estar fazendo ali na pesca Mas provavelmente ali vai ser, por exemplo, quando vier o passe da terceira temporada A gente vai ter algumas coisas ali relacionadas, tipo Pesque, três peixes Pesque, quatro peixes de tal espécie, entendeu? Tenho certeza que vai ter alguma forma ali também E as varas de pesca também Acredito que terá evoluções aí, tá? Tipo nível 1, nível 2 ou outras cores assim que a gente possa estar escolhendo, tá galera? Então, provavelmente ali no pântano, naquelas casinhas ali Ou até naquele girador Tem alguma bancada ali onde a gente possa estar modificando essas armas, tá? E até no próprio tanque, no pântano Eu não acredito que o tanque vai ficar lá na nossa base, tá galera? A gente possa estar ali, sei lá, modificando ele ali no pântano, tá? Naquele girador ali ou em alguma daquelas casinhas ali, tá? Então esse foi um vídeo aí bem rápido, tá? Eu estava mostrando pra vocês aí Que vai ser muito louco essa terceira temporada Vai ser a maior temporada de todas, tá galera? Eu vou comprar o passe Eu ainda não adquirir ainda Não coloquei o crédito, né? Eu vou ver se eu faço isso essa semana Porque quando já sair eu já quero adquirir este passe, tá galera? Tá muito perto aí Comentem aí o que vocês estão achando O que vocês têm aí de expectativas para essa nova temporada, tá galera? E eu espero vocês no próximo vídeo Qualquer notícia, estamos aí Falou!